Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui pela primeira vez nesse canal, segunda vez na verdade, pra ser mais específico, para jogar Roblox! Porém hoje eu tô aqui com presenças ilustres! O Pietro lançando o passinho, vai Pietrinho, aham, 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 aham. Seguinte galera, hoje o Pietro, ele me chamou pra jogar Brookhaven aqui no Roblox, pra ele me ensinar, só que ele não conhece muito, então o que que você fez Pietro? Fala pro pessoal aqui. Eu trouxe a minha irmã que é especialista no Brookhaven. É a nena, fala aí nena. E aí? Vamos lá galera, a gente vai começar a jogar Brookhaven agora, pelo que eu entendi do jogo, você pode criar historinhas. É um ERP, entendeu? Você pode criar um roleplay e fazer várias coisas, você pode criar uma vida, você pode trabalhar, pode fazer o que você quiser. Olha lá, ciclo nisso, olha que da hora, não sei o deles. Mas ó, o que que você recomenda a gente fazer de primeira, Tonela? Hum, a gente, a gente pode explorar primeiro o Roblox. O que que você quer, pra onde que a gente vai? O que que você quer fazer? Mano, eu não sei, eu não sei jogar galera, vocês que manja. Primeiro vamos visitar a praia? Vamos lá, vamos na praia, Pietro. Pega na minha, pega na minha, não, aqui ó, Ferrari, Ferrari. Deixa eu dirigir, ah não, mas eu não sei onde é a praia, deixa a Tonela dirigir, vai lá. Eu vou pegar o trailer, você vai de Ferrari que eu vou de trailer. Vai aqui na garupa, Pietro. Tá, pega! Tamanhão do outro coisa do Pietro. Vem cá, Pietrinho, faz o racha, peraí, faz o racha entre vocês dois, quem é mais rápido? A Ferrari, é claro. Só toma cuidado, Nen, que o Pietro é muito ruim na direção, tá? Ele vai bater na gente. Falou outro, falou outro. Aqui estamos na praia, Alex. Ah, e o que a gente faz aqui na praia, Tonela? A gente pode ficar se divertindo aqui, nadando. Ô, Alexei, tá vendo um... Que derrubou, é, só compra essa casa ali. É, ô, Alexei, tá vendo um menininho, uma cabecinha com um lápis na cara? Tô, tô. Vai nele, e tá vendo uma camisa branca e uma calça jeans? Tô, aham. Aí tá vendo, aperta lá, apertou? Tô aqui, já apertei. Aí tá aparecendo uma roupa de policial? Tá. Aperta lá, vai aparecer um tantão de roupa. Não, eu posso escolher uma roupa de praia? Vai lá pra baixo, uma roupa. Gostei dessa aqui, Tonela, o que que você acha? Eu gostei dessa daqui, ó. Gostei dessa. Gostei dessa preta. Olha aí. Ô, Pietro, eu gostei dessa. O que que você acha, Pietro? Isso é muito louco. Olha, eu vou sentar aqui. E essa aqui, Pietro? Gostei, o que que você acha? Eu não sei. Se você não se importa, eu vou tirar um solzinho aqui e queimar meu... Pronto, coloquei aqui. Como é que você deitou? É, tá vendo um molequinho fazer uma pose ali? Tipo um doutor. Hum... Vai lá no último. Aí tá escrito Laidol. Laidol. Aonde? Vai lá embaixo mesmo. Aonde? Tipo... Tá vendo lá no... No... Um menininho. Embaixo da mochila. Ah, tá. Achei. Aí qual que é o nome? Aí, esqueci nele. Laidol. Laidol. Ah, vamos tomar sozinho aqui, galera. Ah, não. Eu tô aqui no... Oxe, dá pra gente andar deitado. Que negócio que é esse? Aqui sim, ó. Aí sim, ó. Aí, só pra... Vamos lá com a Antonella, Pietro. Vamos lá trabalhar com a Antonella. É verdade, eu preciso trabalhar. Eu sou polícia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra casa da Antonella. Você é policial, Pietro? Eu sou do exército e da polícia. Como é que eu faço pra conseguir um trabalho? Eu quero um trabalho agora. Ô, Piniella, como é que eu faço pra conseguir? Que negócio ela coloca na cabeça? Ai, que negócio. E você coloca na sua cabecinha aí, ó. Que você colocou? Como é que faz? Deixa eu explicar pra vocês, galera. Pra quem não sabe, o Pietro, ele é meu primo. E a Antonella também é minha prima, entendeu? É por isso que a gente tá jogando junto. Eles conhecem do jogo. Vai, me leva lá, Antonella. Vamos lá pra tua casa. Vou te levar pra minha casa. Ó, por isso que eu sou do exército. Eu coloquei o Swatch e coloquei aqui, ó. Ah, então o Pietro é policial, então. Ô, eu quero ser um... Não sei. Tem como ser youtuber aqui? Tem. Tá vendo um menininho sem ser... Em cima do cara que tá... Tá vendo uma mulher que tá com lápis? Tô. Não é pra clicar nele. Em cima dele tem um molequinho lá. Cliquei. Job. Aí, você cliquei em job. Ó, tem uns trabalhos. Deixa eu ver se tem youtuber. Se tiver youtuber, eu vou ser youtuber. Na verdade, não vou ser youtuber, porque youtuber é só na vida real. Eu vou ser um trabalho diferente. Deixa eu ver. Swatch. Escolhe polícia, que é Swatch ou... Swatch é polícia mais reforçada. Olha a casa que eu comprei. Você pode colocar seu carro aqui dentro. Virei Swatch. Aqui é a tua casa, nena? Uhum. E olha a minha outra casa. Você é cozinheira, Tonela? Deixa eu ver a tua casa, Pietro. Ô, louco. Que dentro, ó. Ô, vocês têm mó casão. Pera aí, eu tô entrando. Calma aí. Ai. Leva a gente lá. Ô, Alexi. Não tá trancado. Pega um carro aí pra ti. Pera aí, que a nena tá mostrando a casa dela. Vai, nena. Faz um tour aqui na sua casa pra mim. Vou botar no caminho. A minha casa aqui. Ó, tá. Ela tá trancada. Deixa eu fechar ali. Nossa, que legal. É, fecha a tua coisa. Ô, Pietro. Depois que a gente consegue um trabalho, aparece ali em cima da cabeça das pessoas o que elas trabalham. Então, né? Ela é cozinheira, né? É, né? Aham. Ela quer o meu... Esse aqui é o seu quarto, né, Ana? Quer ficar nesse, Alexi? Eu tenho uma casa já e o Pietro... A gente construiu uma casa, né, Pietrinho? Uhum. Lá no canal dele. A gente fez lá. Ô, Alexi. É... O que eu ia falar mesmo? Pega um carro... Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tive uma ideia. Junta aqui todo mundo. Vamos fazer todo mundo pegar o mesmo trabalho. Vamos trabalhar junto? Só pra gente saber como é que funciona. Bora deswatch? Não, vamos diferente. Você já tá com ele, Pietro. Vamos diferente. Ah, é verdade, é verdade. Tá bom. Vamos. Escolhe um, Antonella. Fala você. Escolhe um pra gente ser. Um trabalho pra gente pegar. O quê? Um trabalho pra você pegar. É, escolhe um pra gente. Posso pegar. Ó, eu tenho uma sugestão pra... Ó, tem... Eu tive uma ideia. Qual? Vocês estão... Estudando em seu hospital. Eu tô dando umas ideias. Eu vou... Youtuber aqui também. Tem uma menina aqui, velho. Olha a menina aqui, gente. Ela vai falar com a gente, eu acho. Eu vou colocar minha roupinha aqui na mão. Vamos ser... Deixa eu ver. Estudante não. Estudante deve ser chato. Vamos... Rapaz. Vamos... Vamos ser... É... Eu não sei, galera, o que a gente pode ser. Vamos ser detetive? Como é que o detetive faz? Vamos ser... Eu vou ser segurança. Tá, qual que é a segurança? É... Lá embaixo, não. Tá escrito seco... Securi. Vamos ser todo mundo de segurança, Antonella. Pega aí, Antonella. Vamos todo mundo de segurança. Ó, mas... Ah, eu vou... Eu sou o MasterChef. Eu acho que ela te reconheceu. Acho que ela deve ter reconhecido a gente, Pietro. A gente é, então... Bora lá, bora lá. Eu sou segurança. Eu vou falar assim, um vaza. Mandei um ui pra ela. Você é a minha segurança, Pietro. Me proteja aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos no carro da Antonella. Bora, bora. Vamos lá. Ah, não. Eu sou segurança. Eu não posso ir no carro da Antonella, não. Pode sim. Oxe, Pietro. Olha aqui, segurando essa garupa aqui, Pietro. Nossa. Eu vou lá pegar minha polícia. Então, eu vou atrás de vocês. Espera aí, Pietro. Antonella, espera, Pietro, Vi. Cara, que legal esse joguinho, mano. Eu joguei com o Pietro uma vez, nena. Só que eu não aprendi muito bem. O que que tem? Mas tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Ô, pera aí, eu aí. Pera aí, eu aí. Vou lá, Pietrinho. Vou lá. Eu tô chegando aí de polícia. Eu sou segurança de vocês. Ah, que... Entra aí, nena. Olha lá a Antonella, a Antonella, a namoradinha do Pietro, Antonella. Vocês foram, filho? Não bate no carro dela, não, hein? Vai, tem que respeitar o sinal aqui, ó. Para, para no sinal. Parou, no sinal. Desculpa, desculpa. A Antonella, a Antonella é mó vida louca, velho, olha lá. Eu passei junto, então. Ela passou pelo sinal. Bora aqui, velho. Bora comer um pouquinho. Vamos lá. E agora, Antonella? Cozinha pra gente, então. Pode ser. O que você me diz? Como você está se sentindo? Tô de cueca. Eu queria dizer, Antonella, que tá muito frio. Tá passando um ventinho aqui nas partes do meu corpo. E eu queria... Eu preciso de uma roupa. Como é que eu coloco a roupa de volta? Ô, mãe, tem um... Você aperta no bonequinho, você aperta no... Aí você vai lá, aí você aperta, tá vendo lá na tua esquina em cima? Do lado do menino lá... Pronto, você tá com a minha roupa de volta, galera. Tá de boa. Tá, Antonella? Eu sou cliente, ó. Sentei aqui, eu quero... O que você tem que me dizer? Ela tá falando comigo, velho. Eu vou sentar aqui, galera. Como é que faz pra me servir? É... Tá vendo aqui, Alux? Você tá vendo a coca aqui? Tô. Coca-Cola, fi. Vem beber Coca-Cola. Dá pra beber? Como é que eu pego a Coca-Cola? Gente, eu tenho que... Que legal! Eu vim trabalhar, viu? Beijinho pra você. Pega caramba. Tchau, Alux. Oi. Tá bom, vai lá trabalhar. Vou com você. O Pietro, ele tá muito enrolado ali. Vambora, Antonella. Ai, me deixar aqui. Vambora, Antonella. Sobe na garupa. A menina entrou no meu carro. Ah, não, Alux. Ela me reconheceu. O Alux, ela me reconheceu com... Ô, gente, vamos fazer alguma coisa legal. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não fiz nada até agora no jogo. O que a gente pode fazer legal? Bora visitar o hospital abandonado? Vamos. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, para de... Ô, seu merda. Ô. No torneio. Aí, tá vendo aí o que atrás? Aqui, ó. Esse aqui é o hospital abandonado? Não, não, não. É aqui, ó. Não, não, eu vou mostrar um negócio para você, ó. Tô aqui. Sobe aqui atrás. Subi. E anda pra frente. Oxi, 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 oxi. O que? Que estranho. Tem um negócio aqui atrás, escondido. Vem ali fora, pra você ver o torneio, né? Que loucura. Vamos lá, Antonella. Vamos lá no hospital abandonado. Vamos lá com o Pietro Braco. Ô, a menininha, ela me reconheceu. E ela tá falando comigo. Eu não quero falar. Fala com ela, que é tadinho. Eu não sei. Eu não sei. É fã, será? Você não sabe falar? Eu sei falar. É fã. É fã. Eu acho que é fã. Ai, olha, eu tô famoso mesmo. Ai, cada coisa. Antonella, vem aqui, Antonella. Bora aí, eu vou te levar agora. Vamos embora. Vamos lá pra visitar o hospital abandonado. Ó. É aqui. Ô, Rale. Oi. Deixa eu pegar a escada. Vou pegar a escada aqui. Desculpa. Ai. Ô, gente. Pra quem não sabe, o Alex é meio barbeiro, sabe? Pronto, eu subi aqui já de boa. Vamos embora. É aqui que o hospital abandonado? Como é que tem que conseguir subir, velho? Pera aí. Eita, que legal. Vem, Nena. Vem, Pidro. Vamos lá. Pera aí. Eu também tô pegando a escada. Vem, Alex. Bora lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Dá mó repito. Tem um aqui pra pegar. Deixa eu pegar isso aqui. É uma seringa. Pera aí que eu tô bebendo coca. Dá a coca da minha mão? Peguei a seringa. Toma aqui, Pidro. Vem cá, Pidro. Eu vou acertar bem nesse bambu. Fica parado. Pega aí, Nena. Não deixa ele fugir. Vem aqui, Pidro. Vou acertar bem nesse bambu. Vem aqui. A G. Ai, Janor. Bora. Você tá comendo, Pidro? Eu tô comendo ali. Entra no meu carro. Eu entrei ali no negócio. Calma, Nena. A gente vai entrar. Calma. Entra no carro dela, Pera. Ela tá muito brava. Uhum. Beleza. Cadê vocês? Aí, vambora. Vamos lá no lugar onde vocês falaram que é. A menininha sumiu. A menininha foi embora. Ela não gostou do Pidro, não, Daniela. Foi. Eu não respondi, velho. Eu tava mostrando. Tudo bem. Vamos lá. Aonde que a gente vai agora, Antonella? Onde você tá me levando? Chegamos naquele lugar lá que apareceu. Cadê a porta? Tô aqui. Uxi. Uxi. Aí tem porta? Antonella sabe mesmo aqui, Pidro. Aqui, ó. Uxi. Uxi. É a porta secreta. O que é isso? Aqui, ó. Eu te disse, ó. Tá vendo a marcação? Acende a luz, Pidro. Acende a luz, Pidro. Tem a luz? Como? O que que tem aqui? Para com isso. Para com isso. Para aí, para aí, para aí. Vai. Como é que ativa essas coisas aqui, gente? Então, Antonella, não sei. Cadê a Antonella? A especialista pra ensinar a gente. Então, cadê a especialista que não chega? Para de apagar isso daí, Antonella. Não tô gostando disso daí, não. Vamos embora, gente. Ó, vamos deixar aqui sozinho, Pidro. É um lugar abandonado. Gente, eu quero trabalhar, galera. Eu não consegui trabalhar até agora nesse Brookhaven aqui. Ó, quem entrou na minha Ferrari? Só bem, Pidro. Eu vou te levar. Vai, Antonella. Eu vou te seguir. Leva a gente pra um lugar legal. Olha o cara. Bora roubar. Não, vou roubar as casas, não. Que isso? Tadinho dos caras, vai ficar bolada. Olha o que aconteceu ali. Gente, o que aconteceu aqui? Então, tudo bem. Galera? Me ajuda. Que isso? Que isso? O que aconteceu aqui? Fala o que aconteceu. Fala o que aconteceu. O que aconteceu? Deixa eu ver. Tá arrumando? Fala aí. O que aconteceu aqui? Mano, eu tô dando sozinho. Acho que ela passou mal, Pidro, aqui, ó. Ela passou mal. Carrega ela. Como é que eu carreguei ela? É só clicar no personagem. Eu acho que ele... Aqui, ó. Eu ia carregar. Meu Deus. Eu ia carregar a menina aqui, ó. Que isso? Vem, Antoinela. Eu te levo, eu te levo. Ela vai pro hospital. Gente, o que é isso? O Pietro tá levando... Gente, o Pietro tá levando a menina em cima do carro. É de viagem. O Antoinela. Tadinho. Hospital, meu filho. Hospital. O Pietro tá levando a menina em cima do carro dela. A outra. A outra, cadê? Ela perguntou, a outra, cadê? Meu Deus, que jogo bagunçado. Vai lá, Antoinela. Vai lá, Antoinela. Vamos tirar o raio-x aqui. Vai. Ô, Antoinela. Você largou ela no chão, tadinha? Caiu, Alex. Eu vou entrar aqui. Pegar ela. Como é que pega ela? Eu não sei como é que pega ela. Abre a porta. A menina. A menina não consegue abrir a porta. Gente do céu. Aí, acho que ela tá de boa. Gente, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, galera. Se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui com o Pietro e com a Antoinela, que são meus primos, não esqueçam agora de deixar o seu like e comentar, porque eu não entendi muito bem como é que funciona o Brookhaven, mas parece que eles entendem muito do joguinho. Então, comentem dicas também, pra gente tá sabendo como é que joga, porque eu acho que vai ser legal trazer uma sériezinha disso daqui, beleza? E tá aí.